Olá, meu nome é Jéssica, sou decoradora floral da Arte Flores e hoje eu vou ensinar a vocês como montar um arranjo de Páscoa como este. Vamos lá? Antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Siga-nos também nas nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Vamos para a lista de materiais? Para este arranjo você irá utilizar 6 buquês de mini peônia 4 buquês de sementinha 1 coelho de pelúcia de 20 cm 12 cenouras pequenas 1 vaso de metal estampado 1 pacote de musgo verde 1 pacote de argila Palito de churrasco Arame grosso Cola branca, jornal e alicate Este arranjo é ideal para ambientes internos e para presentear nesta Páscoa Vamos começar? Primeiro a gente vai distribuir cola no vaso Nas laterais e embaixo Em seguida a argila a gente vai colocar no centro do vaso Depois disso a gente vai em volta da argila a colocar jornal Depois é só completar em cima com o ninho Depois é só completar em cima com o ninho Vamos começar com as peonas Vamos começar com as peonas O primeiro buquê a gente não vai desmembrar Só vai abrir ele um pouco E colocar no centro do arranjo A altura vai definir o tamanho do arranjo Abre um pouquinho nas laterais Os outros dois buquês de peonas rosa A gente vai desmembrar Essa camada vai ser embaixo da primeira Completando a boca do vaso Na hora que vocês for colocar os galinhas Sempre sobram as peoninhas Sempre sobram as peoninhas Porque no final dá toda a diferença para encher o arranjo Se rodeou a boca do vaso E sobrou um pode colocar na camada de cima Nesse espaço Em seguida a gente vai desmembrar todos os azuis Essas daqui a gente vai intercalar entre as rosas Onde você vê os espacinhos É só colocar aleatórios Sem problemas Onde você vê os espacinhos Feito isso vamos colocar as sementinhas Os quatro buquês também serão sembrados As sementinhas É para colocar em todos os bombos que ficam no arranjo De forma também aleatória E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.